Música A Defensoria Pública do Estado do Piauí vem articulando com órgãos e entidades a criação de um comitê voltado para as pessoas em situação de rua. Para sabermos mais sobre esse comitê e como ele vai funcionar, nós estamos recebendo o defensor público Igor Castelo Branco do Núcleo de Direitos Humanos e Tutelas Coletivas da Defensoria Pública do Estado. Boa tarde, defensor. Seja bem-vindo à LEP TV Primeira Edição. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos e todos os telespectadores. Essa é uma iniciativa que já foi uma reclamação dos próprios moradores de rua que está sendo, vamos dizer assim, encaminhada pela Defensoria Pública. Em que patamar está então essa criação? A Defensoria Pública, na sua missão constitucional de não só atender individualmente as pessoas, garantir seus direitos, também tem essa questão da promoção de direitos humanos e a atuação coletiva. Nesse sentido, a gente tem recebido várias reclamações por parte dos usuários, de alguns movimentos, inclusive alguns órgãos, da necessidade de a gente dar uma transversalidade a essa política. Porque a gente vê que a posição de ir à rua, pela sua necessidade, vulnerabilidade, deve ser contemplada com vários políticos. E a gente está percebendo que há uma certa dificuldade de dialogar entre si, ficando muito focado na parte assistencialista. Como se fosse essa questão não focada no empoderamento dessas pessoas, para que elas tenham direitos e saiam, tenham condição de sair da rua. E sim, muito uma questão da manutenção na situação e um cuidado apenas com algumas questões básicas apenas. Uma visão meio que assistencialista. Nesse sentido, a gente entende como a responsabilidade da Defensoria Pública está capitaneando institucionalmente essas discussões, esse diálogo que está acontecendo, para tentar exigir do poder público uma atuação mais articulada, que garanta intersetorialidade na temática. Nefessor, existe algum tipo de estudo voltado para saber qual o perfil e a necessidade desses moradores de rua? Inclusive, foi uma boa pergunta nesse sentido, porque essa é uma das maiores reclamações, a falta de dados confiáveis sobre isso. Porque, inclusive, essa questão de como os atendimentos estão se dando individualmente, não se está conseguindo levantar esse perfil. Até porque, sim, a gente entende que a política tem que ser direcionada a partir de dados confiáveis. Nesse sentido, nessa discussão, nessa pré-discussão sobre o comitê, a gente está entrando em contato com os órgãos públicos responsáveis, inclusive tivemos reunião com o secretário Samuel da SEMCASP, estamos entrando em contato com a Universidade Estadual, Universidade Federal, para fazer, inicialmente, esse levantamento de dados. Inclusive, também, uma das coisas que a gente precisa fazer um mapeamento é quais são os serviços oferecidos para essas pessoas? Quais secretarias a gente consegue identificar serviços em que o pessoal de situação de rua seja atendido? Nesse sentido, a gente está encaminhando para esse estudo. A gente constatou, inclusive, um reconhecimento público, Inclusive, na própria audiência pública que teve na Câmara Municipal sobre a temática de prestação de rua, a gente constatou que essa falta de um estudo mais aprofundado acaba gerando um certo amadorismo na prática política. E a gente entende que não está conseguindo atingir seu potencial. Defensor, já esse estudo, em que patamar está ele? A gente, inicialmente, tem se reunido bastante com órgãos que trabalham diretamente com prestação de rua, como o Centro Pop, consultório na rua, entidades como a Pastoral da Rua e demais grupos desse sentido. E já estamos visitando as faculdades, que a gente entende que tem que ser um estudo aprofundado. Um estudo, inclusive, com toda a técnica necessária para a gente chegar nesse ponto. E tive com o secretário Samuel, ele se comprometeu a estar financiando, estar vendo dentro da equipe dele também essa parte mais técnica. Entendemos que até o final de julho, provavelmente, a gente já feche o cronograma desse estudo. E, paralelamente a esse estudo também, a gente está começando a produzir uma minuta de um futuro projeto de lei que vai garantir essa articulação em forma de comitê, em que os órgãos dialoguem entre si e dialoguem com o próprio usuário e os movimentos que trabalham, que defendem os direitos dessas pessoas que estão de rua, para que a gente possa chegar a ser uma melhor política, uma otimização dessa política que efetivamente tenha como foco o empoderamento, a visibilidade e dar condições para que essas pessoas saiam da rua. O que a gente entende, inclusive, um dos pontos que a gente está querendo trabalhar com esse comitê é tirar um pouco esse estereótipo que as pessoas, de uma forma geral, têm sobre a situação de rua. Que são pessoas que não conseguem mais sair, são pessoas que são perigosas, necessariamente têm envolvimento com alguma droga ou entorpecente. Nesse sentido, a gente quer tirar esses estereótipos. Inclusive, nesse perfil que a gente falou mais cedo, essa questão do estudo, é mostrar que são várias situações. O que a gente tem também que trabalhar é não ficar só administrando consequências e começar a trabalhar com essas causas. O que levar essas pessoas a estarem em situação de rua? Defensor, em relação ao comitê, como o senhor falou, quem vai estar à frente dele, quais são os órgãos que vão fazer parte dele? Entendemos, como é um comitê necessariamente municipal, que a ideia seja, de uma forma, inclusive, como são organizados outros comitês, pelo princípio de Paris, que há uma paridade entre os órgãos públicos que trabalham mais diretamente com a temática. Entendemos que, não só a SemCASP, a Fundação Municipal de Saúde, mas desde a questão da Fundação Alferraz, a SEMEL, a questão da SENDU, são vários órgãos municipais, a Defensoria Pública vai fazer parte, convidamos também o Ministério Público Estadual. E, por outro lado, órgãos, entidades de cunho assistencial e também a questão de movimentos sociais que trabalham. Um outro ponto também interessante que a gente está tentando trabalhar é tentar encaixar nesse comitê, não só representações de grupos, mas também representações de usuários. O que a gente entende, pela própria forma de não estarem organizados ainda, o pessoal de rua, há um certo déficit e, nesse sentido, outros falam por eles. Aí, nesse arranjo que a gente está tentando ver, está tentando apresentar nesse projeto de lei, já vai estar prevendo a participação direta de usuários. Nada como quem está sofrendo, efetivamente, quem está com aquela necessidade, para poder se expressar e que a gente possa fazer parte de uma melhor política. A gente sabe que um dos maiores problemas das pessoas que estão nas ruas é porque eles permanecem na rua por não ter onde ir ou para onde ir. Alguma discussão em relação a isso, de solução para estes casos, de arranjar um destino para essas pessoas, tem sido discutido para a criação desse comitê também? Sim. Inclusive, a gente percebe que, muitas vezes, não é só a falta de uma moradilha. Muitas vezes, a gente percebe que foram vínculos que foram fragilizados. Inclusive, a pessoa, muitas vezes, tem até casa, mas teve que sair por N motivos. Seja essa questão, o envolvimento com drogas, que acabou também essa questão dificultando os convívos sociais. A gente percebe muito também a questão da ruína financeira. Inclusive, são, às vezes, muitos profissionais que têm um trabalho interessante, que têm todo um passado que acabou sendo esquecido, que a gente também está tentando levantar todas essas questões. Seja a questão da droga, seja a questão da falta de oportunidade de emprego. Porque a gente percebe também que não adianta apenas dar uma casa. Se, efetivamente, a pessoa não vai ter condições de administrá-la. E, muitas vezes, também, pela própria questão da situação de rua, muitas dessas pessoas acabam se desenvolvendo fragilidades, alguns transtornos em relação a isso. E, por fim, também, tem umas pessoas que, por N motivos, preferem ficar na rua. A gente entende, seja pela questão do ambiente mais liberto, seja pelas oportunidades que se tem na rua, e a gente também tem que respeitar, que é um dos grandes pontos que quando se coloca, até para evitar práticas genistas, é que, antes de mais nada, a gente tem que falar com essas pessoas. Tem que dar autonomia para elas, e, principalmente, das condições, para que elas não saiam porque elas são tiradas pelo poder público, mas que elas saiam por conta própria das condições dadas pelo poder público em relação a isso. A gente sabe que, hoje, nas ruas da nossa capital, a gente encontra pessoas de todas as idades, não só adultos, crianças também. Existe algum tipo de discussão para um tratamento diferenciado entre esses diversos públicos? A gente vê que, inclusive, essa questão da criança deve ser tratada de forma de prioridade absoluta, inclusive pela fragilidade, que é uma pessoa que está em formação ainda, e a gente entende, inclusive, de envolver outros setores nesse ponto. Cada caso vai ser um caso, porque um dos grandes pontos que a gente diz é, vamos evitar essas práticas de homogeneizar situações, que a gente percebe que não só idades diferentes, mas históricos de vida diferenciados. Muitas vezes a gente encontra uma criança em situação de rua que, na verdade, por N motivos, houve rompimento do vínculo aos familiares, seja por maus tratos, seja por questão de destruição do vínculo familiar, por alguns motivos. E a ideia é, se a gente não perceber que cada caso é um caso, e, nesse sentido, buscar resolver aquele problema que levou à pessoa em situação de rua, a gente percebe que vai ser meramente uma política paliativa. E, nesse sentido, por isso, a importância de um comitê. A gente está discutindo caso a caso. Aquele caso específico é o quê? É o uso abusivo de substâncias psicoativas? A gente tem que ir também a um tratamento, a situação daquele sentido. O problema é o quê? Essa questão é que a pessoa teve um rinno financeiro e está desempregada. A ideia também de estar qualificando, capacitando, encaminhando para o emprego. A ideia de uma dissolução dos vínculos, inclusive, ou se conseguir um abrigamento provisório, ou até mesmo a questão de uma família alternativa, uma família substituta em relação àquela família que teve aquele problema. Ou, muitas vezes, é uma falta de diálogo, que é importante a gente também tentar restaurecer esses vínculos. É, defensor, diante de toda essa caminhada realizada pela Defensoria Pública do Estado do Piauí, como é que está o recebimento, a receptividade dos órgãos envolvidos? A gente entende, inclusive, todos os órgãos que procuramos ficaram bem contentes com a ideia, inclusive reconhecendo as dificuldades de estar trabalhando nessa temática específica, reconhecendo a invisibilidade do público. Muitas vezes, inclusive, outras secretarias que não sejam, a própria SEMCAS e a Fundação Municipal de Saúde, que pela sua própria questão, forma de atuação, já têm um trabalho desenvolvido, serão, inclusive, mostraram-se um certo comprometimento, reconhecimento da ausência e o comprometimento. entendemos que, se tudo der certo até o final do ano, já estaremos com esse comitê pronto, já estaremos, inclusive, com outro direcionante de política, que é uma outra coisa importante que eu quero frisar aqui, a necessidade também, porque toda política se realiza com orçamento. E uma ideia importante que a gente está tentando trabalhar, já falamos com a Câmara, é de tentar visibilizar essas pessoas com a questão orçamentária, que tem um rubricos orçamentários naquela secretaria para trabalhar especificamente com esse público. Verdade. Então, a gente agradece a participação do Defensão Público, Igor Castelo Branco. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Boa tarde, Defensão. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.